Fala galera, hoje eu estou aqui no carro e eu vou limpar o banco, ele está muito sujo que eu mostrei para vocês só que eu descobri que ele solta fácil, eu já tirei aqui das cabeceiras e o banco também, ele solta fácil eu mostro aqui para vocês, isso é uma capa dele, é um pano dele, aí eu vou querer, agora eu vou tentar se eu tiro ele aqui sem retirar o banco do carro, qualquer coisa eu retiro o banco aqui, que é fácil também, só quadro parafuso eu vou tirar toda a capa e lavar, ficou bem melhor do que eu tentar higienizar com ele aqui, colado e molhar então bora lá, vamos ver se eu consigo limpar o carro, vou mostrar todos os detalhes para vocês aqui deixei ele novão, novão, muito manchado aqui, olha esses panos, eu acho que a imagem não mostra mas ele está muito manchado, está muito sujo mesmo, então vou tentar arrancar tudo, daqui arrancar o da porta também o da porta eu acho que vai dar mais trabalho, mas bora que bora, vamos deixar o carro zerinho em folha aí galera, já arranquei um banco, não teve como eu tirar a capa sem tirar o banco não, olha o carrinho agora aqui e eu vou tirar todos os quatro bancos, vai ficar show, eu estou aqui sozinho né, fazendo a limpeza e filmando então eu tenho que mostrar assim por etapa galera, mas já vai deixando aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito vão ajudando aí, deixa muitos comentários, o que você acha do resultado que vai ficar aqui, vai ficar super top se todo mundo deveria fazer isso também né, com eles já são completos no carro, se eu deveria levar em uma loja especializada ou não vai deixando o comentário aí, bora que bora, deixa eu terminar que o dia hoje é grande hein arranquei todos no banco, tá vendo, vou limpar essa sujeira aqui também, arranquei o banco do traseiro, arranquei o banco do carona aqui ó e já lavei, tá ali pendurado e depois eu vou encapar, colocar novamente né, a capa no banco eu falo capa, mas não é o capa, é o estofado do banco né, tirei tudo ali ó, o carrinho agora estou desmontado ô tadinho, ficou feio aqui de montado hein, mas já já, secando, eu já vou começar a montar aqui a o estofado de novo, e colocar no lugar, e no final do vídeo vocês vão ver como que vai ficar limpinho, aí já deixa o like, aqueles comentários, ó, tem aqui ó, a capa do banco tá aqui ó, já que eu lavei ó tá aqui as coisas que eu tô restaurando, agora eu vou fazer, restaurar a costura aqui ó, tá tudo rasgado e pouquinho em pouquinho eu tô renovando aqui o estofado, tá aqui galera ó, esse aqui é a parte de trás ó tirei, tem aqui também dá, dá uma restauração nele, dá para tirar aqui, tá aí ó aí ó, vou fazer outra restauraçãozinha nele aqui também ó, e depois instalar lá no carro aí galera ó, já estou começando a colocar aqui ó, a capa do estofado, e olha como ficou limpinho agora sim tá limpo ó, olha a diferença, esse aqui eu ainda não limpei ó, e esse aqui que eu limpei ó, esse aqui galera ó, já tá higienizado e montado ó, tá ficando show de bola hein, mais umas duas horas eu termino esse aqui, bagunça porque eu tô aqui do lado de fora né, na área aqui, então passa carro, o vento tá forte, mas vamos que vamos, vamos montar aqui o bichinho aqui hein, tá ficando show, tá ficando show, é galera, já tá a tarde aqui ó, e veja o carro como tá aqui por dentro ó, e aí galera, esse aqui ó, resultado final ó, olha o carro, como que ficou os estofados, já montando aqui, já tá montado aqui ó, deixa eu voltar aqui para trás, ó, e olha galera, limpinho, isso aqui eu tive que fazer essa buff aqui, porque a tampa dele já tá bem gasta, e acabou de caber no restante, que eu tive que entrar aqui, pisei, aí fiz isso aqui, ficou até legal o massinho aqui, de boa, olha galera, mas, olha os bancos, a diferença, eu não sei se a câmera vai mostrar a diferença né, do início, mas, aqui, em tempo real, na minha visão, ficou ótimo, deu trabalho, a pena que não deu para mim gravar, para mostrar para vocês, porque, já tá tarde, né, já para anoitecer, e eu tive que se preocupar mais na montagem aqui, porque eles vão viajar, já, final de semana, depois de amanhã, eu fiquei com medo de não dar tempo, porque amanhã eu trabalho, depois da manhã eu viajo, mas, olha galera, show de bola, já deixa o seu like, deixa os seus comentários, sobre a limpeza do carrinho aí ó, ficou, gostei demais, galera, única coisa que ainda falta para limpar, são as portas, tá, não deu tempo, depois eu vou fazer outro vídeo, que ainda está aqui, amarela, e eu estou com a intenção de tirar, esse pano aqui, e colocar outro, depois eu vou desmontar, em outro vídeo, em outro dia, né, porque dá uma descansadinha, que esse carro me cansou demais, então, eu faço isso, já deixa aí nos comentários, galera, o que vocês acham, deixar aqui original, nessa cor aqui, ou troco de cor, eu queria colocar um preto, uma napa preta, ou um imitando cor, alguma coisinha, para ficar top, ó, e futuramente, eu vou também colocar, né, outro, outra capa aqui, aí eu vou levar no capoteiro, que eu vou preencher direitinho, aqui as espumas, né, que é uma coisa que gasta demais, mas, não é por agora não, isso é mais lá para frente, ó, muito sujo aqui, as portas ainda, o estofado, eu dei conta de limpar hoje, mas, estou cansado, como eu vou viajar, largar isso aí, para outra semana, e eu faço outro vídeo, mostrando para vocês aqui, galera, mas, deixa um comentário aí, o que vocês acham, se eu tento só limpar, ou se eu troco isso aqui, de outra cor, eu acho que vai ficar legal, hein, colocar um pretinho aqui, um couro, uma napa preta aqui, hein, vai culminar bastante, mas, de resto, olha como o meu carrinho tá, galera, show de bora, bem limpinho, cheiroso, ó, bem higienizado, só de higienizar aqui, tudo aqui, a capota aqui em cima, ó, a parte de cima do teto, ó, legal, legal, legal. Então, é isso, galera, o vídeo de hoje, né, terminei aqui de montar os bancos, consegui limpar o dianteiro e o traseiro, eu queria concluir tudo, as portas aqui, né, as quatro portas, e mostrar os detalhes, eu limpando, lavando, mas só que, garrou um pouquinho, e foi mais complicado do que eu pensei, então, eu foquei mais em fazer o trabalho, do que gravar, é, se não, o dia ia passar, eu não ia concluir o serviço, amanhã tenho que trabalhar, depois da manhã, já marquei uma viagem, a minha primeira viagem com o carrinho, que eu vou gravar também, já ativo o sininho para não perder a notificação, e mostrar aqui a minha primeira viagem de família com o carro, mas, deu tudo certo, depois, né, quando eu descansar, quando eu tiver outra folga, eu vou fazer a parte das portas, que nem eu falei com vocês, e vou mostrar todos os vídeos aqui, do carrinho aqui, todos os vídeos que eu fazer com o carro, o que eu fazer, eu vou mostrar para vocês, então, é isso aí, quem gostou do vídeo, não esqueça, deixa aquele like, compartilha, se não for inscrito, se inscreva no canal, para ajudar a gente a bater aquela meta dos 10 mil inscritos até o final do ano, e por enquanto, vou ficando por aqui, e espero vocês até o próximo vídeo, falou, tchau!